Entre 2005 e 2010, o Brasil alcançou R$ 1,7 bilhão em cooperação internacional na área de segurança alimentar e nutricional. Os dados são do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. E o assunto está sendo discutido hoje aqui em Brasília pelo Conceia, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Entre as ações desenvolvidas pelo Brasil nesta área está o fortalecimento dos programas de alimentação escolar na América Latina. De Brasília, Leandro Alarcon.